O senhor tinha tocado o tema da guerra fiscal e a guerra fiscal que ainda não está solucionada, ela remonta a um outro problema também não solucionado, que é crônico. E muito especialmente para o estado de onde o senhor vem, Mato Grosso do Sul, que é a desigualdade regional brasileira, que ainda não foi resolvida. Então o senhor vem de um estado que não é dos países, perdão, dos estados centrais, que o desenvolvimento brasileiro foi muito desigual, foi muito desequilibrado. Essa compensação agravada agora, compensação de desenvolvimento, agravada pela crise da guerra fiscal, como é que ela deverá ser tratada, já que politicamente é um tema tão complexo e tão delicado? Eu acho que o que aconteceu, por que, Alberto, que surgiu a guerra fiscal? Exatamente por isso, por causa dessas desigualdades. Como é que um governador de um estado vai incentivar a implantação de indústrias, vai atrair empresários, vai gerar emprego, se você tem condições desiguais? Então os incentivos e a guerra fiscal surgiram disso. Essa guerra dos portos é... o governador tem que tocar o estado para frente. Então ele tem que buscar, dentro das soluções pertinentes ou disponíveis, ele tem que buscar uma saída. Então hoje, o que nós precisamos efetivamente discutir? Nós precisamos... o Brasil precisa de uma reforma tributária, precisa de um tratamento adequado. Nós estamos agora... esse PRS 72 unifica as alíquotas interestaduais em 4%. Nós precisamos avançar muito mais. Agora, nós precisamos ter políticas regionais, fundos de desenvolvimento regional. Se vier o meu estado ou a minha região centro-oeste, pega um burocrata aqui de Brasília, ele acha que o centro-oeste não precisa de nada. Ah, não, o centro-oeste é muito rico. Mas ainda há essa mentalidade? Ainda há, ainda há. Depois de nove anos do governo do seu partido. Ainda existe isso, e isso é o mal crônico. Tem gente que confunde até o nome do meu estado com o estado vizinho, confunde Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Então, nós precisamos dar uma outra formatação. Nós não podemos criar um país desequilibrado socialmente. Então, isso vai exigir o quê? Fundos de investimentos, políticas específicas para determinadas regiões, e tudo isso associado à qualificação de mão de obra. Você hoje tem uma dificuldade no Brasil gigantesca na formação de mão de obra. Você precisa de políticas de fronteira. Eu vejo aí, ótimo, ações na região de fronteira louváveis, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Exército, da Receita Federal. Mas e o povo que vive ali? Qual é a perspectiva desse povo que vive na região de fronteira? Não tem projeto de desenvolvimento econômico e social. Não adianta só ir para cima na repressão. Tem que criar expectativa, tem que criar perspectivas. O Brasil não se acerta enquanto não adotar políticas regionais e com enfoque intenso nas áreas de fronteira. A senhora acredita que experiências como aquela que lá no início, ou pelo menos na sua intenção, era o projeto Calha Norte... Sem dúvida. ...tem que ser feito pelo restante das fronteiras? Sem dúvida, e que foi muito questionado. Ah, porque é um projeto da ditadura. Não era bem assim. Não era bem isso. Era um projeto de integração. O Milton Nascimento tem uma música que diz assim, que o Brasil vive de costa para o Brasil. É o quê? Aquela cultura litorânea. Notícias do Brasil. Notícias do Brasil. O Brasil não é só litoral. O Brasil não é só litoral. E é o quê? É o Brasil profundo, que é o Brasil da nossa região, do centro-oeste, da Amazônia. O Brasil profundo. Que não atentaram, que nós só vamos ser uma grande potência se nós dermos uma atenção especial para isso, e principalmente para o cidadão e cidadã que vivem na região de fronteira. Porque hoje, insegurança, o problema de segurança pública, tráfico de drogas, tráfico de armamentos, contrabando, descaminho, o que acontece para essas pessoas que vivem na fronteira? Não tem perspectiva de nada. São capturados por quem? Pelo crime organizado. Então, não adianta só fazer repressão. Eu vejo aí, vão lá num forno em Corumbá, queimam não sei quantas toneladas de maconha. Tudo bem. Mas e o desenvolvimento para a região? E daí? Ou seja, é muito mais amplo. E nós precisamos olhar isso com atenção. Eu mesmo já cobrei mil vezes do Ministério da Integração. Qual é a política a ser adotada regionalmente? Então, se eu estou entendendo bem o seu raciocínio, me corrija. O senhor imagina que essa fase de compensação daquela desigualdade histórica, crônica, que houve regional no Brasil, tem que ser feita através de políticas de desenvolvimento, tal como no campo social, para a inclusão de faixas de renda nos serviços públicos, deveriam compensar com políticas favorecidas ao desenvolvimento regional. Estão vocacionadas para essas regiões. E há condições. São estados que têm um grande potencial, que têm boas vocações, mas isso não nasce da noite para o dia. Quer dizer, o governo federal tem um papel importante nisso. E nós temos que estar preocupados com isso também, para que se tenha um país mais igualitário, em um país onde todo mundo tem a chance, tem a oportunidade, e tenha um futuro para as suas famílias, para os seus filhos, para as suas filhas. Ou seja, é um outro Brasil. E eu vejo com muita preocupação isso. E eu sou fronteiriço, eu vejo com mais preocupação ainda a questão de fronteira. E as nossas fronteiras são extensas. E esse tema é um tema relevante. E eu vejo assim, está sendo visto de uma maneira muito simplista. E não é tão simplista assim. Senador, um outro tema também, tão palpitante quanto complexo, está relacionado às PPPs, às parcerias públicas e privadas, já que o Brasil está fazendo um mutirão de obras, grandes obras, para a Copa, para aquilo que não tinha sido feito até hoje, fazer aquele Brasil que ainda não tinha sido construído. E há um debate, exagerado ou não, por segmentos da mídia, independente disso, sobre dar conta de se fazer a tempo ou as dificuldades que certos projetos estão conseguindo para cumprir o cronograma a tempo. Há participação do Exército, construção de ferrovias, hidrovias, a integração das águas do Rio São Francisco. Qual é o estágio atual? Qual é a verdade? O que está sendo pouco informado ao povo brasileiro? O que passou na sua mesa ali, na Comissão de Assuntos Econômicos, que precisa ter uma compreensão da sociedade exata? Definitivamente, uma demora extraordinária para implementar projetos de parceria público-privada. A vocação do Brasil é PPP. A vocação do Brasil não é privatização pura e simples, nua e crua, modelo inglês. Não. Nós, até pelo perfil do nosso Estado, do nosso país, pela nossa história, as parcerias público-privadas, elas representam um modelo efetivo de alavancagem desses grandes investimentos de logística e de infraestrutura. Está havendo obstáculos nisso? Porque sempre houve um grande debate do papel do Estado, do papel da iniciativa privada. Então, nós partimos para um modelo meio híbrido. Porque, como o Brasil é um país ainda muito burocratizado, o Estado tem uma participação intensa, licenciamento ambiental, os próprios desafios que você precisa enfrentar para implementar um projeto. Função de tudo isso da nossa cultura e da nossa história que fizemos, vamos fazer parceria público-privada. Porque aí o privado entra com o dinheiro, o público vai tentar liberar o licenciamento, vai acelerar a tramitação do projeto, vai agir em áreas onde o privado talvez tenha mais dificuldades. Então, essa é a modelagem adequada. Eu tenho absoluta convicção disso. E acho que é uma discussão, eu vi agora recentemente uma discussão de privatização e parceria público-privada. Isso aí, o importante é o seguinte, é o serviço. É o benefício que isso vai trazer para a população. A população que é o nosso compromisso. Então, se é um bom serviço, não quero saber, infraestrutura não tem ideologia. Ou você tem, ou você não tem. Existem mil casos pelo mundo de empresas que são estatais e prestam um excelente serviço, têm tarifas adequadas. Existem casos de parcerias por privadas. Existem casos de empresas absolutamente puro-sangue, privadas e que também prestam um bom serviço. Aliás, o que é ideológico é a ausência do Estado e a ausência de infraestrutura. É isso mesmo? Então, nós temos que parar com isso. Eu acho que o que diferencia um governo do outro é o orçamento. É o foco que você tem na inclusão social, em educação, em saúde, em questões que efetivamente vão contribuir para ajudar um país. E nós temos gente competente, gente preparada, empresários competentes, empresas do Estado também importantes, que têm um know-how, que têm expertise, que têm tecnologia. Algumas delas até admiradas pelo mundo todo, como é o caso da Petrobras, é o caso do SEMPES, o Centro de Pesquisas. Portanto, está na hora de a gente juntar essas coisas todas e realmente vencer o maior desafio do Brasil, no meu ponto de vista. Sou ponto de vista de investimentos. Sem falar, claro, em educação, em saúde, em segurança pública, que são coisas muito... Hoje, isso faz parte dos corações e mentes do Brasil. Mas para o Brasil dar o grande salto é a logística, é a infraestrutura e aí a parceria público-privada, e que já chegou atrasada. Demorou tanto tempo agora que fizeram parceria público-privada nos aeroportos. Aliás, não lhe chama a atenção, senador, exatamente pela experiência, o reconhecimento que grandes empresas têm de fazer, em grandes obras, no Oriente Médio, por toda a América Latina, grandes empresas brasileiras estão fazendo grandes obras com financiamento do BNDES, diga-se de passagem, na Argentina, na Venezuela... Em vários lugares. Se você correr, você vai no Panamá, você tem empresas brasileiras que estão no canal do Panamá. Você vai à República Dominicana, você vai à América Central inteira, você vai aos Estados Unidos, especificamente à Flórida, você vai à África. As empresas brasileiras são muito competentes e têm reais condições aí de ampliar negócios. Mas por isso mesmo, não lhe chama a atenção de haver esse debate quando a experiência já está comprovada? Já está comprovado. Sobre ritmos e prazos aqui dentro? Já está comprovado. Qual é, então, a insegurança? Qual é o problema? Eu acho que há um... Eu acho que, às vezes, dogma é um negócio complicadíssimo. E o mundo hoje é um mundo que exige de você, acima de tudo, pragmatismo. Então, eu acho que você tem que... Todo governo tem uma política específica, tem um processo ideológico construído, mas nós não podemos deixar que, muitas vezes, a política ou o processo ideológico prejudique a população. Então, você veja essas experiências fora. O BNDES participando, alavancando, gerando emprego aqui. Eu vejo muita gente questionar. Ah, porque o BNDES está financiando não sei quem lá no Peru, lá na Colômbia. E não é para fazer? Porque está abrindo novas perspectivas. Está gerando mais emprego aqui. Mais encomenda para a economia brasileira. Mais encomenda para a economia brasileira para fabricar equipamentos, para fabricar uma série de coisas. E são empréstimos que vão ser pagos a partir do momento em que esses ativos começarem a operar. Então, são discussões absolutamente tolas, que não têm mais sentido. O Brasil mudou, o mundo mudou muito. Eu acho que a gente não pode deixar passar essa janela de oportunidades. Esse momento simplesmente espetacular que o Brasil vive hoje. Senador Delcídio Amaral, queria agradecer a presença do senhor aqui no programa Cidadania Especial. Nós estamos entrevistando todos os presidentes das comissões permanentes. E o senador Delcídio nos trouxe, como viram, aí a pauta graúda. A pauta que é hoje objeto de debate, palpitação e atenção no mundo inteiro. Que é a economia brasileira, como é que ela está se comportando. Muito obrigado pela sua presença aqui. Estaremos sempre de portas abertas. Eu que te agradeço, Beto. Agradeço a oportunidade de falar com vocês aqui. E acho até que o tempo foi pequeno. Porque acho que a gente tinha muitas coisas ainda para falar. Mas eu sei que não vai faltar oportunidade. Eu quero logo, logo estar de volta até para discutir esses temas nacionais tão importantes, tão palpitantes e fundamentais, não só para a política, mas, acima de tudo, para a nossa sociedade. Voltaremos a eles. Muito obrigado pela presença. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br.tv Obrigado pela sua audiência. Até o próximo. Cidadania. Tchau. 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 Tchau.